Pessoal, trazendo aqui mais uma novidade para vocês no canal, dessa vez aqui um transmissor de FM, um transmissor de 1W de potência, esse transmissor aqui pessoal, ele ficou bem conhecido nos meados da década de 90, muita gente que gosta de transmissores de FM deve conhecer esse projeto, já deve ter montado, ou pelo menos teve vontade de montar na época, mas devido a dificuldade de componentes, inclusive até mesmo de conseguir o circuito, o projeto, muita gente deixou de montar por esse motivo. Antigamente as informações não eram tão divulgadas, tudo era mais difícil, e projetos como esses daqui não saiam em revistas não, tinha que conseguir com um amigo, que conseguiu com outro amigo, que trouxe lá de não sei de que cidade, enfim, não era fácil não. Então pessoal, trata-se do TX-FM Verônica, note que até nome eles colocaram aqui no transmissor, eu não sei a origem desse projeto, provavelmente deve ser italiana, nessa época aí os transmissores italianos sempre faziam muito sucesso, ele utiliza Varicap que já era o empecilho na época, hoje em dia a gente até encontra aí para comprar em sites da China, enfim, alguma sucata aí, mas naquela época era muito difícil conseguir esses componentes, então é um transmissor bem estável pessoal, apesar de não ser um PLL, não ser um digital, ele tem uma estabilidade excelente e ele vai nos fornecer aqui um Watt na saída. trabalha com dois osciladores aqui de 50 MHz, que juntos vão fornecer aí a frequência de 100 MHz, dando uma estabilidade maior aí ao circuito, então é um projetinho relativamente fácil de montar, desde que a gente siga aí as orientações da montagem, como o tamanho aí, a gente poderia o diâmetro e o comprimento das bobinas, deve ser, isso deve ser, a gente deve ser bem fiel ao projeto, para não correr o risco aí de não ter aí um funcionamento bom aí no final da montagem, bom pessoal, esse varicap aqui, o D1, no projeto ele pede um varicap lá que não está mais disponível no mercado, já é, não se fabrica mais, enfim, já está obsoleto, então o que acontece? Mas a boa notícia aí é que a gente pode utilizar outros vários varicapos aqui, tá? Eu, por exemplo, vou usar um BB204, note que é uma peça usada, já é retirada da sucata, ó, porque eu não encontrei para comprar novo, pelo menos não no Brasil, né? então eu vou utilizar o BB204, que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu já tenho aqui um, já tenho um aqui na, pra gente testar, né? Já está aqui no nosso testador de componentes, então note que ele é um diodo duplo, tá? Ele é um diodo duplo, com a junção nos catodos aqui, tá vendo? Então a gente tem aqui um diodo varicap duplo pessoal, mas existe a possibilidade ainda da gente utilizar aqui um varicap comum, tá? Esse aqui é o BB809 é, se a gente usar dois varicaps desse aqui, unindo aqui os dois catodos e deixando os dois anodos para ligar aqui, a gente consegue essa configuração, tá? Eu não testei dessa forma, porque eu vou utilizar o BB204, mas caso ele não, não funcione de forma satisfatória, eu ainda vou fazer esse teste aqui ainda é, aqui no, note que a gente tem quatro, são quatro trimmers que são utilizados aqui, esse trimmer aqui que é o trimmer que vai determinar a frequência que o transmissor vai trabalhar e esses três trimmers aqui que são de ajuste, tá? Dois aqui do ajuste do PA e um de ajuste do sinal que sai do oscilador é, o legal desse projeto aqui, pessoal, é que ele já vem um LED aqui, ó pra gente poder ajustar o sinal dele, a saída dele conforme o brilho desse LED, a gente vai fazer os ajustes no transmissor, isso é muito bacana, né? é, dispensa aí, é, utilização de instrumentos aí que muitas vezes o robista aí não tem, né? então a gente vai usar essa, esse recurso aqui dele, tá? bom, pro, pros trimmers aqui, eu optei por utilizar aqui nos três, esses três aqui, os dois de saída e esse aqui de de acoplamento, eu, eu vou usar esse miniatura, esses trimmers miniatura da Murata que são fáceis de encontrar porém ele tem um, 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 um problema que é o ajuste, né? é ruim de ajustar esses trimmers aqui, você tem que ter uma chavinha que encaixe certinho lá na, 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 nessa fenda Philips que ele tem lá dentro né? então é meio dificultoso ao mesmo tempo ele tem um, um, uma, uma vantagem de ser difícil de, de sair de, do ajuste, né? dificilmente você vai tirar ele depois de ajustado, você não vai descalibrar ele fácil mas pro, aqui pro, pro oscilador eu vou utilizar esse trimmer aqui, pessoal tá? é um trimmer mais antigo repara que também é de sucata, eu te retirei ele de uma placa então eu vou utilizar ele porque eu acho mais fácil de trabalhar com ele tá? porque a todo momento eu posso estar ali ajustando a frequência do transmissor então eu vou utilizar esse, esse componente aqui na saída aqui, pessoal segundo projeto é um 2N4427 deixa eu só, é 2N4427 eu tenho ele aqui, ó não sei se vamos conseguir focar aqui mas é um 2N4427 através, através do projeto é pra dar um Watt de potência com esse transistor existe a possibilidade da gente também trocar ele usar um outro componente um outro transistor, né? mas eu vou, optei pelo, pelo original aqui também tem um, um Varicap BB910 onde eu vi em um, em um, em um fórum que um rapaz não tava conseguindo aqui o Varicap pra utilizar acabou utilizando esse aqui no lugar e funcionou então é uma opção também aqui pra gente utilizar bom, vamos dar uma olhadinha agora aqui no, no circuito do transmissor pessoal, aqui eu gostaria de passar pra vocês aqui, ó algumas dicas e uma observação também é, eu encontrei esse circuito aqui no site Nova Eletrônica tá olhei aqui o circuito é, vi que tinha uma placa aqui, um layout aqui disponível, né? tá vendo aqui, ó enfim mas o que acontece se a gente descer mais aqui tem até uma foto aqui de uma placa já montada a gente começa por isso que toda vez que você entrar num blog em um site sempre leia os comentários no final tá? isso ajuda muito aí é olhando os comentários aqui do pessoal deixa eu ver se eu acho tá aqui, tá vendo aqui, ó é um do, 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 do desses leitores aqui do blog ele fala que não bate, ó figura mostrando a colocação dos componentes não bate com o layout do circuito impresso fiz a placa adquiri os componentes mas não tô conseguindo montar repare que ele tá dizendo aqui que ele não tá conseguindo montar ele seguiu todas as orientações do site aqui e não deu certo aí tá um rapaz aqui falando que tá que pode ajudar ele e tal enfim aí o que que eu percebi, pessoal que de fato o, 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 o circuito que tá aqui ele não bate com a placa de circuito impresso então note pra vocês verem aqui que o circuito ele tem aqui essa saída com o IIN4427 enfim tem essa configuração aqui, né L4 L4 seria aqui a última bobina aqui da saída de antena mas se a gente perceber aqui, ó na placa você vê que tem aqui, ó L3 e tem L5 e L6 tem duas bobinas a mais aqui no circuito tem esse 7812 que não tem também lá em cima Num esquema Aí eu comecei a notar que tem Também tem bastante indutores aqui H1, H3, H2 Que não tem também aqui no esquema No esquema a gente só vê o H1 Aqui, tá vendo ele aqui Bom, o que acontece Esse esquema aqui pessoal Esse esquema é do transmissor De 1 watt E esta placa aqui É do transmissor de 5 watts Então aí é que tá o problema Aí é que tá a diferença A pessoa que postou isso aqui no blog Ele acabou Acho que pegando Essa montagem Esse projeto em um outro site Trouxe todas as informações Do jeito que tá lá Inclusive olha pra você ver Note que tem até como a gente montar a bobina Tem várias informações interessantes aqui Um projeto bacana Que eu tenho certeza que vai funcionar bem Mas Quem for utilizar este site aqui Como referência Presta atenção nisso Aí o que aconteceu Eu pensei em redesenhar a placa Em refazer a placa Inclusive vou colocar agora pra vocês aqui Umas fotos da placa Quando eu refiz essa placa Eu pensei Puxa, eu tenho que ter a referência certa Pra montagem da placa Preciso ter as informações corretas Aí comecei a pesquisar na internet Acabei achando esse site aqui Esse site aqui Ele é um site que ele vende Eu acho que ele vende aqui em kit Esse transmissor Mas se a gente notar aqui também Note que é o transmissor de 5 watts Usa um outro transistor Na saída É totalmente diferente o circuito Mas ele está colocando o esquema de 1 watt aqui Mesma coisa que o site aqui Nova eletrônica fez Tá Enfim, então já não me ajudou Eu tive que buscar Continuar buscando informação Uma coisa legal aqui pessoal Olha, eu note que o LED Ele está testando aqui O transmissor com LED Tá vendo? Conforme a intensidade Do brilho do LED A gente regula o transmissor Muito bacana esse recurso aí Aí pessoal Procurando Eu acabei encontrando Num site alemão Nesse site aqui Alemão Tem uma matéria A respeito do transmissor Verônica Ele já está Traduzido aqui Mas originalmente Ele é alemão Aí o que acontece aqui Ele colocou aqui o esquema De 1 watt E Colocou aqui embaixo A placa A placa Que não Vem a ser essa daqui Deixa Essa aqui mesmo Ele colocou a placa De 1 watt de potência Tá Então essa placa aqui Corresponde Aquele esquema Que eu desenhei A minha placa Tá Mais embaixo aqui Ele coloca A opção Para 5 watts Que já seria Aquela outra Placa lá Essa daqui Então aqui Acabou facilitando Tem muitas dicas Aqui Como enrolar As bobinas Os componentes Que a gente vai usar Como fabricar Aqui Aqueles choquinhos De RF Enfim Tem bastante informação Ele dá até Um projetinho De antena Aqui Para quem quiser Fazer antena Muito bacana Muito legal Vou deixar no link Vou deixar Na descrição Um link Para quem quiser Acessar E ler um pouco Mais a respeito Desse projeto Assim que também Como eu vou Deixar disponível Para o pessoal O material Que eu fiz A placa Para impressão Para confeccionar A sua placa Vai ficar tudo Disponível Na descrição Do vídeo Beleza? Então vamos partir Para a montagem E Vamos ver se Realmente funciona O Verônica Deixar Missar Deixar Ali Missar Missar Missa Missar Missar